Muito bem, de volta com o TVC Agora, neste bloco, pulseiro de prata e as ocorrências policiais. A Polícia Civil de Três Lagoas identificou o autor de série de furtos de motocicletas. A terceira delegacia de Polícia Civil aqui do município, na tarde de terça-feira, identificou e prendeu o responsável por furtar sete motocicletas aqui no município, entre os meses de julho e setembro deste ano. A idade do autor, 19 anos, é meu amigo, não é bichinho de se criar em casa. Com 19 anos, já furtou sete motocicletas? Pois é, que coisa, hein? E durante o interrogatório, o mesmo confessou na cara limpa, fui eu mesmo, seu doutor. Peguei, levei e furtei, ou roubei, furtou. Que coisa, viu? Ele foi preso e vai responder agora na justiça pelo furto dessas sete motocicletas. Das sete, seis foram recuperadas pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Que as duas polícias estão sempre trabalhando para manter a ordem e o respeito nessa cidade. Pode furtar, viu? Mas você vai ser preso, a casinha vai cair e cai facinho. Daqui a pouco eu volto para falar aí do traficante revoltado que foi preso. Foi um corre-corre lá no Novo Oeste, meu amigo. O cara tentou fugir, mas não teve jeito não. É já, já. Porque agora a Mari Verdan chega aí com uma ótima dica de economia. Olha só, eu quero falar com você sobre um gesto que toca profundamente os nossos corações. Homenagear quem já partiu, né? Exatamente isso. O dia de finado, gente, é um momento de recordação e a Loja G entende a importância de expressar esse carinho por meio do Festival de Flores da Loja G. Exatamente. Está com uma variedade de arranjos florais artificiais, desde as clássicas até buquês, né? Totalmente delicados. Todo o setor de flores estará com 25% de desconto. Olha só, 25% de desconto do dia 14 do 10, né? Que já se foi, mas até o dia 2 de novembro. Então, corre lá na Loja G, que também tem velas, kits de jardinagem, insumos e argila para vasos. Não deixe para a última hora, porque, ó, lá você vai encontrar tudo. Vá até a Loja G e escolha as flores que traduzem o seu sentimento nesse dia de finados. Loja G, porque a gigante do seu lar, honrar a memória, né, de quem amamos, é um gesto de amor eterno. Rua Munir Tomé, 451, no Centrão de Tras Lagoas. Israel. Muito bem. Vamos falar agora de descaminho. Produtos sem nota fiscal, oriundas do Paraguai, que as pessoas tentam trazer, né, para o comércio local. O primeiro caso aconteceu durante a fiscalização na rodovia MS-395, no perímetro urbano de Brasilândia, quando os policiais militares do 2º Batalhão da Polícia pararam o veículo Space Fox, com as placas de São Paulo. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista de 27 anos transportava esses produtos oriundos do Paraguai sem a documentação para importação. Durante a entrevista, ele acabou confessando que pegou a mercadoria em dourados e levaria para o interior do estado de São Paulo, sendo apreendidos sete volumes contendo aí óculos diversos. Já no dia 22, ontem, os policiais abordaram o Fiat Uno, né, tá aí a mesma coisa. As placas de Jaraguari e aí dentro do veículo estavam aí, transportavam produtos oriundos do Paraguai sem nota fiscal para importação. O motorista acabou confessando que pegou a mercadoria em Campo Grande e a cidade de destino, né, onde ele entregaria esses produtos de contrabando seria em Dracena. Dentro dessas caixas estavam aí óculos e vários outros materiais. Que coisa, hein, gente? Eles foram apreendidos as mercadorias e os dois motoristas, né, a mercadoria foi apreendida, encaminhada para a Receita Federal, e aí os condutores foram liberados. Mas, não é só assim liberar, não. Assina um termo lá e a justiça fica de olho. Mari Verdã! Gente, tá no ar o nosso novo RCN67.com.br E olha, posso te falar que tá muito mais interativo, muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa cidade, a nossa Três Lagoas, né, e por lá você pode fazer muitas coisas. A primeira delas é escutar as nossas rádios, é, Cultura FM e Band FM. Você pode acessar também a TVC, você pode ler o nosso Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo que acontece no Mato Grosso do Sul. RCN67 é conteúdo para você que vive o MS. Israel Espíndola. Muito bem, vamos falar de um corre-corre, pega aqui, pega ali, que aconteceu lá no Novo Oeste. É, foi lá no bairro Novo Oeste que a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, durante uma operação em conjunta, conseguiu prender e fechar uma boca de fumo. Pode aplaudir de pé a igreja. Banco Grosso do Sul